O som dos escapamentos é inconfundível e quando se juntam mais de 300 motos cross é impossível não chamar a atenção. A segunda trilha do café reuniu trilheiros de Guaxupé, Triângulo Mineiro, Jacareí e Lambari, além de outras cidades da região, e passou por 70 quilômetros de estradas de terra na zona rural da cidade. Além de praticar o hobby, a trilha é momento de encontrar os amigos e colocar a conversa em dia. O objetivo da trilha é a gente reunir os amigos de Guaxupé e região. Éder veio de Tambaú, a mais de 100 quilômetros de Guaxupé, para participar da trilha, que teve a largada no Parque da Mogiana. É muito legal a gente estar participando aqui em Guaxupé, desse trilhão, não só daqui, mas de toda a região, dessa modalidade nova do motocross, que é o passeio de moto. Isso derivou daquelas atividades esportivas, do motocross, dos circuitos. Então, dali nasceu essa ideia do passeio, da trilha de motos. E se existe uma palavra para definir o que esses motoqueiros enfrentam em 6 horas de trilha, a palavra é adrenalina. Olha só o primeiro desafio deles, próximo ao lixão de Guaxupé, com obstáculos de tirar o fôlego e o equilíbrio de qualquer um. A nossa ideia é poder participar junto com os amigos de toda a região. Então, cada cidade faz o seu encontro. E é já uma tradição, um grupo de amigos, participar do encontro de outro grupo de amigos. Então, por isso que a gente vê aqui pessoas de 100, 200, até 300 quilômetros vindo para Guaxupé hoje. Segundo o organizador, a trilha reuniu pessoas entre 4 e 70 anos, homens e mulheres, como a Bruna, que é uma das cinco representantes do sexo feminino da cidade no esporte. Para a vendedora de motos, o motocross também tem espaço para as mulheres. É adrenalina. Adrenalina de subir um barranco, de descer, de superar o nosso limite. Essa que me atrai. A Cidade de subir um barranco, de descer, de superar o nosso limite.